Fala galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas de Aliste e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você entrou nesse vídeo olhando a legenda, falando, nossa o Lucas vai comprar uma casa nova e vai sair do aluguel? Sim! Agora, eu não sei se agora não, tá? Você viu essa casa aqui, é muito comprar esse terreno eu vou ver até aqui quantos metros quadrados esse terreno tem e quanto é o preço desse terreno mas eu moro naquela casita ali de aluguel onde habita, 5 casas no mesmo quintal onde é minha casa é 470 reais de aluguel estou explanando a minha vida inteira pra vocês? Estou, mas aqui nesse vídeo eu vim explicar a minha casa nova pra vocês Aleluia, eu posso vir o amém? Já comenta aí embaixo o fé e também dá muito like nesse vídeo que esse like é muito importante pra mim Quem não sabe, eu sou quase uma cigana em toda minha vida eu já me mudei pra mais de 12 casas e eu tenho apenas 20 anos, minha mãe veio da Paraíba pra cá pro Rio de Janeiro com 17 anos de idade sozinha junto com a irmã dela que também era nova pra ganhar a vida aqui porque lá não tinha muita oportunidade de trabalho então eu vinha pro Rio de Janeiro achando que tinha oportunidade também não tinha então todo mundo ficava fodido Foram 12 casas e é bastante importante lembrar que nenhuma delas era própria todas eram de aluguel, inclusive aquela ali também é que eu tô agora eu já morei em casa, gente que enchi até o pescoço já morei em casa que demoliu a metade da casa eu já morei em casa que o cara entrou na garagem que era de parede com o meu quarto e quase me matou porque ele entrou bêbado na garagem atravessou a minha parede do meu quarto e olha que eu quase nunca dormia no quarto aquele dia eu resolvi dormir Tinha uma meleca no meu nariz? Tinha? As últimas três casas pra mim foi o ápice essa é a melhor que eu vi até hoje a trinúltima, que eu não sei nem assim que fala, gente ela tinha muito mofo minha mãe ficou com tuberculose aos três anos atrás e a gente teve que se mudar aí me mudei pra uma que a casa era amarela é só você pesquisar aí no Instagram no Instagram não, no... é só você pesquisar aí no YouTube eu subi um tour pela minha casa tipo, abre um, dois e três que é essas casas que eu tô explicando a casa era amarela era calor pra caralho, entendeu? fora que quando chovia chovia mais dentro da casa que é fora da casa vai passar rapidamente aqui algumas partes daqueles vídeos vamos cair meu microondas aqui esse é o meu banheiro esse é o meu banheiro esse é o box que eu não vou levar é telha a telha o sol bate o sol passa a gente vai queimando a gente vai torrando essa casa aqui meu amor é a verdadeira sauna é a verdadeira sauna e você inclusive não mentira nem o fogão tem mais fogo que eu e minhas amigas meu filho porque a gente é o próprio vulcão e não dá em nada teto, ó de telha também então sabe que o calor aqui é certo quem mora de telha até que eu vim parar naquela ali, tá? mas assim eu o baixo próximo que eu cheguei eu e minha mãe chegamos de comprar uma casa ou de comprar alguma coisa pra fazer uma casa foi uma vez que minha mãe comprou um terreno juntou muito dinheiro que nem uma quantidade pra comprar um terreno e aí a minha mãe tinha um relacionamento abusivo na época eu tinha uns 10 não, eu tinha uns 8 anos de idade e minha mãe sofreu um relacionamento abusivo com um cara que eu odeio até hoje mas graças a Deus ele sumiu vou explicar porque que ele sumiu um relacionamento que agredia ela todo dia um relacionamento que era um cara totalmente escroto ele era alcoólatra e aí todo dia de noite chegava bêbada e queria agredir queria agredir a gente horrível, tá? horrível mesmo não aceitem isso mulheres denunciam 180 então, o que que acontece? a minha mãe tinha comprado o terreno e a minha mãe queria terminar esse relacionamento a minha mãe queria terminar falava que queria terminar o cara nunca se mancava e voltava, voltava, voltava até que um dia a minha mãe trocou a fechadura da porta dizendo que ele fechou ele foi lá arrombou a porta não satisfeito e falou que queria o terreno da minha mãe que queria que minha mãe transferisse o terreno pro nome dele porque se ela não transferisse ele ia tacar fogo na casa com a gente dentro ai, quase caiu a chave acabou que minha mãe foi lá transferiu o terreno pro nome dele e aí a gente ficou sem terreno mas aí o que que aconteceu? a maravilha de Deus, gente é ele ficou devendo a geota que como ele era alcoólatra eu falei a geota é super alta aqui se tiver algum bandido aqui nesse mato me desculpa tá? mas ele ficou devendo a geota não tinha dinheiro pra pagar e graças a Deus teve que fugir do Rio de Janeiro o que pra mim é maravilhoso obrigado a geota se você tiver assistindo isso agora um beijo pra você você melhorou a minha vida e minha infância inteira aí acabou que eu e minha mãe passava em frente o terreno por diversas vezes e depois ele vendeu o terreno e a gente via cintas, sapatas e casas sendo levantada num terreno que era pra ser nosso então esse foi o mais próximo que a gente chegou de uma casa mas aí eu sou um menino muito sonhador sabe que eu tô aqui no meu canal pra tentar minha vida na internet pra gerar dinheiro já que se você tá aqui e guarda meu vídeo gente vá lá no meu Instagram que é já me segue já dá seguida lá entendeu? porque lá a gente faz publi lá a gente também ganha dinheiro com aquilo lá e aí por que eu gravo vídeo todo dia? agora eu vou entrar no mais importante aqui do vídeo um tempo atrás eu vi um vídeo no Twitter que era um cara e uma menina construindo uma casa eles sei lá sabe? aquele negócio de compra terreno e constrói casa e a casa ficou linda no final aí eu falei assim gente, não é possível que eu não que eu não 20 anos da cara minha mãe com 40 anos a gente nunca teve uma casa própria eu falei assim não, eu tenho que mudar a realidade da minha família e eu falei assim já sei eu vou usar o que eu tenho de ferramenta de trabalho e vou gerar muito mais conteúdo me matar que nem um condenado maravilhosamente bem pra gerar muito mais conteúdo pra vocês pra aqui pro meu canal pra poder gerar dinheiro pra comprar uma casa então é por isso que há dois meses atrás loucamente eu comecei a fazer maratona no meu canal postando vídeo todos os dias e a minha meta é juntar 100 mil reais pra comprar uma casa comprar um terreno ou construir uma casa entendeu? 100 mil reais é muito dinheiro? é muito dinheiro tem esse dinheiro? não tem esse dinheiro tem o quanto? tem o mil reais mas a fé é tudo comenta aí embaixo a fé mais uma vez fala, Lucas você vai conseguir aleluia amém? pensa comigo se eu tenho mil reais e falta 99 mil reais eu tenho 1% de chance 99% de fé comprei a casa mentira mas gente pelo amor de Deus tá? assiste meus anúncios e quando eu tiver 50 mil reais na minha conta eu vou gravar outro vídeo com o mesmo assunto falando que a gente tá quase chegando lá imagina como maravilhoso que vai chegar será que vai ser esse ano? por favor tomara que seja Senhor me abençoa meu pai eu sou aqui uma pessoa feia uma pessoa que humilde uma pessoa que com quase nenhum talento sou burro pra caramba não sei contar vejo aquelas criança gênia de matemática lá no Luciano Huck só sei chorar entendeu? você tem que não há da graça é verdade quer dizer às vezes não então firme firmes então firmes e fortes a gente vai gravar a gente não eu né eu que vou me matar aqui de gravar gravar eu amo gravar mas editar o vídeo que é o mais complicado mas eu vou me matar de gravar e editar vídeos e vídeos e vídeos por esse propósito não só porque eu gosto de fazer porque eu amo comecei por amar isso hoje eu faço por dinheiro disso e por comprar uma casa tá? porque o mais próximo que eu já cheguei que eu já falei de você foi um terreno um terreno ali baldio que eu já vi ali uma sapata que eu poderia cavar que eu já poderia ali ver aquele desgraçado daquele cara que graças a Deus tá longe daqui já pedi obrigado pra Giotta nesse vídeo gente? ai muito obrigado vocês salvaram a minha vida a minha meta real mesmo é tentar fazer esse dinheiro em um ano eu comecei isso há dois meses então tipo assim vão ser 365 vídeos deu até uma cansada aqui vão ser 365 vídeos com a meta de conseguir 100 mil reais entendeu? então você que tá aqui meu telespectador se você chegou aqui a voadaço nesse vídeo entendeu? você já se inscreva no canal já ativa a notificação já dá o like ai já comenta a fé que eu pedi porque essas coisas são muito importantes entendeu? muito importante tô pregando aqui né tô quase sendo pastor da Universal daqui a pouco vou tô aqui com meus cavalos só tenho os cavalos se você perceber bem um cavalo ali outro ali ó que eu não tô achando mais ali entendeu? tô aqui no meu quintal da minha casa nesse matagal eu compraria esse terreno mas só esse terreno aqui deve ser uns 250 mil reais não tem esse dinheiro não ai vão ser dois anos e meio mas Lucas eu acho que você não deveria falar isso no seu canal porque o que todo mundo sabe acaba dando errado amor tendo eu sempre dá errado as pessoas saber ou não isso aí só vai ser uma casa a parte porque quando eu já dá errado ele automaticamente então não tem esse negócio eu não preciso contar quando eu falo assim não vou contar uma coisa pra ninguém pra poder dar certo eu fiquei com medo achei que era uma cobra que nem se mata se eu ver uma cobra aqui do nada eu sento mentira tô brincando não precisa falar pra ninguém tendo eu já dá errado mas se Deus quiser vai dar certo amém? eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir teu fé aí nos comentários? e esse foi o vídeo de hoje galera é um projeto aí que vocês tem que comprar e tem que me ajudar assistindo meus vídeos todos os dias e é isso espero que vocês tenham gostado tá? gostado da notícia do início da fé que começa a criar um projeto que vem na sapata que vem ali no negócio que vai na parede no chapisco que a gente joga e é isso gente ah Lucas mas por que você mora de aluguel? amor eu moro de aluguel há 20 anos né? vamos se bancar tem que juntar um dinheiro pra comprar uma casa então é isso gente muito obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal ativa a notificação pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui nesse canal e é isso